Música Os impactos das novas tecnologias sobre o ambiente de trabalho. Novas realidades que surgem diariamente na sociedade da informação, fora do controle do poder público. Como lidar com as mudanças cada vez mais rápidas? E você, que tipo de tecnologia usa para trabalhar? Todas possíveis, internet, sistema da empresa. Normalmente eu uso o notebook quando visito o cliente e o smartphone o tempo inteiro na rua. Não, isso eu não mexo nisso. A parte da internet, quem faz é meus netos. Você costuma levar trabalho para casa? Sim, oito horas por dia é insuficiente para concluir o trabalho. São os processos agora virtuais, eletrônicos, mas eu acho que a gente está trabalhando bem mais do que antigamente. Com o objetivo de debater as inumeráveis transformações produzidas pela era digital, A OAB, o Ministério Público do Trabalho e o TRT da segunda região organizaram um simpósio sobre essas questões no ambiente de trabalho. Eu acho muito importante um simpósio como este, porque permite um debate com todos os órgãos e que tem resultados úteis para a sociedade. Há um novo modo de organização produtiva e uma reorganização do trabalho. É possível hoje um trabalhador estar sentado diante de um vídeo terminal na sua residência e o seu empregador estar no Japão. Das diferentes perspectivas dos participantes, surgiram questões polêmicas e cada vez mais atuais, envolvendo as novas tecnologias. Outros temas ligados à integridade física e moral do trabalhador, como a prática do bullying, também foram objeto de debate. Esse sistema de exploração que ocorre no caso da exacerbação das metas de produtividade, ele vem evoluindo da mesma forma como os meios de comunicação, os meios tecnológicos vêm se desenvolvendo. A atualidade dos temas selecionados no simpósio atraiu o interesse de estudantes, profissionais do direito e trabalhadores, vindos inclusive de outros estados. Que o trabalhador tenha a condição digna de desempenhar a sua função, ter produtividade, gerar resultado, sem comprometer o bem mais precioso que nós temos, que é a saúde. Obrigado.